A Romaria ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, manteve sua tradição. Reuniu milhares de devotos de várias regiões, principalmente da Serra Gaúcha. O governador José Ivo Sartori e a primeira-dama Maria Helena Sartori participaram da Missa Campal. No sábado, a paralisação dos caminhoneiros não prejudicou a grandiosidade do evento religioso, que se encerrou no domingo. Então, numa época de muita descrença, de muito desafio, é preciso parar, analisar e pensar. Por mais justo que seja o movimento, ele também não pode prejudicar toda a sociedade. Os organizadores calculam uma visitação de 100 mil fiéis à Romaria. O frio ensolarado ajudou. O que nós não podemos perder nessa caminhada é a confiança e o futuro que nós queremos construir. Porque sem isso, não se tem esperança de dias melhores. É preciso que todo mundo faça a sua parte. Esse ano é um ano importante. As dificuldades estão aí, as crises estão aí. Nós temos, inclusive, jornais que não estão circulando. E não temos, às vezes, alimentação. Dá problema na saúde, nos hospitais. Está dando problema em todos os lugares. Então, é preciso uma reflexão muito grande. Inclusive, porque na área política, nós não temos nenhuma aventura no país neste ano, que é um ano eleitoral. Que seja feito com seriedade. Eu acho que a peregrinação é um ato de fé. É uma caminhada que todo povo tem que fazer e toda população tem que fazer para construir dias melhores para a nossa sociedade. E o que é 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 o que é. E o que é o que é o que é. É o que 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 é. E o que é 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 o que é. E o que é 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 o que é. Obrigado.